Vai ser realizada na tarde deste sábado a primeira edição da Praça da Alegria 2022 na Praça Júlio Soares, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. A iniciativa é promovida pela 8ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Eu vou chamar a Vivian Dias, que tem uns detalhes desse evento. Oi, Vivian, você tá onde, hein? Eu estou aqui na recepção da TV Leste, viu? Foi inaugurada hoje em grande estilo, com a TV Leste aqui ao vivo, viu, Nico? Olha só, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre este evento, viu, Nico? Ele é aberto para todas as crianças. O objetivo é unir lazer, entretenimento e cultura. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é o pastor Silvino da Cunha. Ele já está aqui ao meu lado e vai falar pra gente. Começa falando pra gente sobre quais são as oficinas e o que vai ter aí, viu? Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos. Pois bem, essa tarde, chamada Tarde da Alegria, tem como objetivo as crianças se encontrarem. Então, ali elas terão muita diversão. Terão pula-pula, praça de alimentação, oficinas, terão aprendizado de coisas de circo, terão teatro, terão histórias para todas as idades. Então, tudo para que elas possam ali, naquele momento, ter descontração e também aprendizado. Como surgiu a ideia de fazer esse evento? Olha, a ideia surgiu da superintendência que toma conta das crianças da igreja, porque nós temos uma praça em frente à igreja. E a pandemia trouxe um prejuízo muito grande para as crianças, porque ficaram reclusas, não podiam sair. Então, como nós temos esse privilégio de ter uma praça, teve a ideia de se juntar às crianças na praça, para que pudessem ter esse momento de comunhão, de conhecer outras crianças, de se relacionarem. E assim, a gente poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos, em abundância, como igreja, que é esse convívio de várias famílias, de várias crianças. E podemos oferecer o que também temos de dons, de talentos e de ensino para eles também ali. Espera-se, em média, quantas crianças no local? Como é que está a expectativa? Olha, a expectativa está muito grande. Estamos esperando mais de 100 crianças ali no local. Por isso, toda a igreja se mobilizou, nós procuramos a prefeitura e a todo um amparo para que elas estejam ali bem protegidas e bem instruídas também naquele local. E como é que vai ser a segurança do local? Olha, a segurança do local vai acontecer por meio de policiais que vão estar ali, por meio dos membros da igreja, homens, mulheres, adultos, toda uma equipe que vai estar ali conduzindo lugares que serão fechados para que elas possam ficar ali despreocupadas. Lembrando que o evento é na Praça Júlio Soares, neste sábado, a partir das 3 horas. Então, convida a criançada. Então, todos que estão ouvindo aí, os pais que estão assistindo, as crianças, vocês são convidados. Venham participar conosco nesta tarde, chamada Tarde da Alegria, para que possamos juntos ter um tempo de comunhão e também de muitas risadas e de aprendizado, de coisas gostosas. Isso aí, muito obrigada. A criançada está convidada, viu? Volto com você aí no estúdio, Nico. Um abração no pastor, ele que é um excelente cantor também, viu? Esse aí é fera. Um abraço a todos da Igreja Presbiteriana da Ilha. Tem muitos amigos lá, né? Doutor Rony, Carlos Henrique, a turma toda lá só tem fera. E eu vou levar o Henrique lá, hein? Viu, Vivian? Você leva o Neném também, viu? Com certeza, a Alice vai estar lá. Isso aí. Vou colocar a criançada para brincar. Convite para você. É na Praça Júlio Soares. Atravessou a ponte da ilha. Qual que é a praça? Tá de frente. Aí, a partir de 3 da tarde, né? Aí, ó. Praça da Alegria. Coisa boa. Olá, Monil. Você pode ir também, mas você não é criança, não. Você tem que levar alguém infantil. É.